Deixe seu like e inscreva-se em 5 segundos pra você ganhar todas as partidas que você for jogar. Então não arrisca aí, deixe seu like e inscreva-se no canal. Mas então é uma rede social que eu acho que todo mundo conhece a TikTok. E eu tava dando uma olhada no TikTok e tem muito vídeo de Fortnite. Eu resolvi tentar alguns life hacks que lá eles mostram. Até mesmo de gerador de skin totalmente gratuito. Mas antes, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu trago vídeo de Fortnite todos os dias e eu tenho certeza que você vai gostar. E além de não perder nenhum vídeo, você ainda vai estar ajudando o canal a chegar na meta dos 80 mil inscritos. Falta muito pouco, bora pra cima deles, rapaziada. Porque correr a skin e pá de batalha é totalmente de graça, é simples e rápido. Basta ser inscrito aqui do canal e o mais importante é apoiar na loja de itens com o código CASTOR. E postar uma foto lá no meu Instagram e mostrar que você tá me apoiando. E assim que postar, me marque. Meu Instagram é arroba castorzão. E também não esquece de comentar muito seu link aqui nos comentários. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar. Fala galera, beleza? Eu sou o CASTOR e hoje eu vou estar testando com você alguns life hacks aqui do TikTok. Bem, eu espero que dê certo. Eu tô usando o TikTok pelo PC, espero que não dê nenhum problema. Mas vamos aqui, vou marcar jogos porque é o que eu quero ver. Jogos, avançar. Vamos lá, deslize para cima. Vamos pesquisar aqui, vou editar Fortnite life hacks. Nova forma de farmar metal. Como que é? Tá, pera. Eles destroem. Mas vamos tentar entrar aqui no laboratório de batalha e vamos tentar pra ver se isso aqui funciona. E eu vou estar caindo lá em fontes salgadas, já que eles estavam fazendo em fontes salgadas. E bora tentar se dá certo. Bem, vamos ali. O poço já tá ali na frente. E bora tentar ver se dá certo de farmar metal infinito que nem tava mostrando ali. Eu espero que... Vamos ver se dá fazer isso daqui. Eu acho que eu não vou conseguir de primeira, mas a gente tenta. Bem, pelo que parece, ele monta primeiro algumas paredes antes de ele explodir. Então vamos pegar um pouquinho de material aqui porque a gente vai precisar. Ok, isso daqui já é suficiente. Pelo que parece, eles explodem esses daqui. Então eles tampam dessa forma. Vamos ver. Não deu certo. Acabei de chegar em parque agradável e vamos tentar ver se dá como eu te fazer aqui também. Bem, vamos lá que eu acho que agora eu entendi como é que funciona. A gente vai quebrar esse daqui e vai tampar. Bora sair de perto porque pode dar ruim. E ele explodiu. Putz, ele explodiu esse daqui também. Vamos quebrar esse. Vamos ver se vai dar alguma coisa. E não, ele quebra esse daqui também. Caraca, tá. Então primeiro lifehack a gente viu que não funciona. Então não tem como farmar material. Aqui eu ainda tô conseguindo farmar muito material. É porque eu estou no barquinho, tá. Então é por isso que dá pra farmar bastante. Vamos ver esse daqui. Tá, ele... Dropa... Tá, ele dropa os itens ali. Destrói a base. E fica apertando pra ir rápido. É isso? E fica voando. Caraca. Tá, agora eu quero muito testar isso. Tá, infelizmente não vai ter como a gente testar aqui. Vamos pro criativo agora. Pronto, modo criativo. Vamos entrar lá rapidão pra gente ver como é que funciona. Lançar. Enquanto aí não esquece de vir em Lodge de Disney. Apoio o criador. Qual é o código que eu sou que isso me ajuda muito? Então faz isso aí. E foi. Então vamos entrar aqui na minha ilha. Beleza. Então vamos vir aqui. Vamos em consumíveis. É aqui que fica. Na verdade eu acho que não. Eu acho que fica em dispositivos. Exatamente. Aqui tem o quicante. Vamos colocar o quicante. Vamos estar colocando também aqui a fogueira. Já que ele mostra lá. E também vou mostrar aqui a plataforma de lançamento. E vamos colocar aqui também uma R. Pra ficar mais fácil pra gente tá fazendo tudo aqui. Então beleza. Eu acho que tá pronto. Eu acho que vamos começar o jogo. Então beleza. Deixa eu voltar aqui pra central rapidão. Vamos trocar de ilha. Porque aquela lá já tá pronto. Vamos colocar essa corrida aqui que eu tô fazendo os testes. Mas vamos nessa daqui mesmo. E lembrando que galera. Antes de testar isso daqui. Eu espero que vocês deixem aquele like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal que é muito importante. Bora pra 80 mil inscritos. Porque além de faltar muito pouco pra 80 mil. Pensando bem. Falta muito pouco pra 100 mil inscritos. Então ajuda aí a gente a chegar nessa meta de 100 mil. E galera. Vamos lá. A gente já tá aqui. Eu vou tá vindo aqui. E vou tá colocando o modo criativo. Vou vir aqui em dispositivos. E vou tá equipando. Vou tá adicionando ao baú. Eu vou tá colocando a fogueira também aqui. Adicionando ao baú. E vou tá colocando aqui também o quicante. Adicionando ao baú. Vamos pegar uma arminha também. Vamos tá colocando aqui. Um filho de assalto. Beleza. Pode adicionar o baú. Vamos criar um baú aqui. Na verdade vamos criar alguns baús. Na verdade né. E pronto. Vamos começar o jogo. E vamos ver como que vai funcionar. A gente tem que subir muito alto. E eu espero que eu tenha material pra isso. Tem material infinito. Ainda bem. Então vamos chegar aqui. Vamos abrir esse baúzinho. Licencinha. Muito obrigado aqui pelo loot. Tá. Só que eu tenho pouca munição. A gente tem que fazer muito bom uso dessa munição. Então pra facilitar. Já deixa eu até fazer um negócio aqui. Pra facilitar aqui. Que é fazer isso daqui. Pra depois acertar os tiros muito mais fáceis. Aqui na base. Então vamos subir aqui rapidão. Deixa eu fazer uns 99s aqui. Uns 90 graus. Vamos subir. Cara eu tô bem ruim na verdade. Então pronto. A gente tá bem alto aqui. Deixa eu até vir pra cá um pouco. E pronto. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que quebrar aquela base. E agora ficar spamando. Eu não sei como é que funciona aqui galera. Olha eu tô spamando. Eu tô clicando muito rápido. Eu vou tentar aqui com o jump. E não vai rapaziada. Não vai. Caraca. E não foi. Deixa eu ver se eu consigo me salvar. Ai quase. Pelo menos eu não morri. Bem. Pelo que parece ali. Ele fez uma coisinha que eu não fiz. Que deixa eu até fazer o teste aqui. Vamos subir de novo um pouco. Caramba. Agora eu acertei velho. Agora foi bonito de se ver. Então beleza. Vamos chegar aqui. Ali tem a base pra gente tá quebrando. E eu não fiz isso aqui. Que foi dropar os meus loots. Quebrar. Pegar. E agora sim. Tentar ficar colocando aqui. E é. Nem assim galera. Aqui atrás foi ó. É. Ali não foi. Pelo que parece. Não. Não funciona. Mais um life hack que deu errado aqui. E bora pro próximo. Até agora a gente não viu nenhum. Vou dando certo. Tem como fazer isso daqui? Ah. Mas a gente vai testar é agora. Bem. Pra não ter muito dor de cabeça. Pra tentar fazer esse life hack. Eu vou tá vindo aqui em solo. E vou tá colocando uma chave aleatória. Na verdade uma chave aleatória não é. A chave vai ser. Deixe o seu like. Vamos lá. Aceitar. Bora entrar aqui. E vamos começar a partida aqui então. Deixa aquele like aqui embaixo. E bora tentar fazer esse life hack de abrir o baú instantâneo lá no iate. Beleza? A questão é. Eu não morrer enquanto eu estiver tentando fazer isso. Porque o iate é o iate meu galera. Cara pior que a ceia fechou lá tá. Vou ter que procurar outro lugar pra não dar tanto trabalho lá véi. Porque senão a ceia vai atrapalhar porque eu vou ficar sem o bot. Então. Vamos tá procurando algum outro lugar. Vamos na gruta mesmo. Na gruta eu acho que dá certo. Eu acho que independentemente de qual capanga você esteja usando. Vai dar certo. Então vamos ali pra gruta. Porque eu sei onde fica todos os baús. E principalmente onde fica as cabines pra você trocar de roupa. Então vamos lá. Vamos descer aqui. Tá. Eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado. Pra não dar ruim. Eu vou ter que ir diretamente ali pra cabine telefônica. Então vamos aqui. Vem rápido. Por favor não me atirem. Vamos lá. Entrei aqui. Trocamos. Estou disfarçado agora. Na verdade é disfarçado. Na verdade. E bem galera. Vamos pegar um pouquinho de material. Porque a gente vai precisar de fazer uma pirâmide. Como vocês viram aí na tela. Então vamos lá. Pronto. Pegamos materiais suficientes. Agora a gente vai construir aqui. Vai tá fazendo essa edição. Vai tá abrindo. Eu vou tá fechando. Vou abrir aqui. E vou confirmar. Oh! Deu certo mesmo galera. Olha isso. A velocidade que eu consegui fazer aqui. A abertura do baú. Meu Deus. Isso daqui foi muito bom. Será que isso daqui funciona também pra esse negocinho aqui? Bem. Não custa nada tentar né rapaziada. Então vamos lá. Ué. Sumiu o botão. Tá. Aqui eu acho que não vai ter como. Esses botões sempre desaparecem. Deixa eu ver um teste. Deixa eu fazer um teste aqui né. Vai que... É. Eles desaparecem. Não. Tá. Então vamos no baú aqui que é mais certeza. Na verdade cadê o baú que fica sempre aqui? Ou eu tô no lugar errado? Ah. Eu tô no lugar errado. Eu tava em cima. Beleza. Então vamos lá. Confirma isso daqui. Abre aqui. Faz isso. Ó. Pra quem não entendeu é o seguinte. Vocês vão tá abrindo desse jeito aqui. Certo. Beleza. Coloca o cone. Vocês vão abrir. Vocês vão vir aqui. De frente com ele. Vai puxar aqui. Vai fechar. Mas não confirma. Então vocês vão dar autoferredura. E confirma. Ih. É real. Abri muito rápido. Isso não é verdade. Tem como isso? Não. É mentira isso daqui galera. É muita mentira isso. Bem. Olha. Eu vou fazer o teste aqui por vocês. Pra mostrar que é mentira. Isso daqui. Eu acho que é muito difícil. Não. Ninguém vai dar uma conta de graça assim. Bem. Eu tentei borrar o máximo que deu o site. Eu não vou tá mostrando o site. Só se isso daqui for real. Mas mesmo assim. Se for real. É perigoso da ban. Então eu nem vou mostrar pra vocês. Tá. Ele tá falando aqui. Que vai me dar o ponto. Zero. Totalmente de graça. Então vamos colocar aqui meu nick. CastorYT. Vou selecionar o Windows. E vou clicar em Generate. Vamos lá. Checking data. Vamos lá. Está gerando. Vamos ver se eu vou conseguir totalmente de graça. O ponto zero na minha conta. Olha só. Nossa. Eu gosto muito dessa skin. Sério. Se eu pegar. Vai ser muito legal. Sucifu. Finishing. E ok. Eu acho que já foi. Beleza galera. Então eu tô entrando aqui no Fortnite. Vamos selecionar aqui. Battle Royale. E vamos ver se eu ganhei a skin do ponto zero. Vamos lá. Estou aqui já. Até agora não apareceu nenhum presente. Deixa eu ver aqui em conta. E não. Aquele é lendário né. Ele teria que estar aqui. É rapaziada. Como eu disse. Isso aqui não funciona. Eu não recomendo que você faça. Porque você pode estar perdendo a sua conta. E outro detalhe. Isso daqui parece ser inofensivo. Parece que é só um jeito de enganar vocês. Que ganha o dinheiro em cima de você estar entrando lá. E principalmente. Se você colocar a sua senha. A sua conta lá. É muita certeza que você pode estar perdendo ela pra sempre. E outra. Se realmente conseguisse dar skin. Você poderia perder a sua conta. Então não tente isso em casa. Não tente isso com a conta. Guarda dinheirinho. Pega um dinheirinho do lanche. Se você não tem condições. A Epic Games sempre está dando skin de graça. E outro detalhe. Eu sempre estou dando skin de graça aí. Para os meus apoiadores da loja de itens. Então não esquece. Se você quiser ganhar qualquer item que dá loja de itens. Pode ser qualquer ouro mesmo. Vem apoie o criador. Coloca o código Castor. E clique em aceitar. E manda uma fotinha lá no meu Instagram. Junto com o seu nick. Porque assim eu posso estar te dicionando. E te mandando presente totalmente de graça. Agora sim galera. Tem outros vídeos aparecendo aqui na telinha. Clique em algum que te interessa. E vai assistir até o meu próximo vídeo. E eu espero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo. E tchau.